E aí gamers de plantão, aqui é o MB Player na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos falar da EA Play, isso mesmo mano, essa assinatura da EA aí, que tem vários tipos de planos aí, tanto mensal, trimestral e anual, beleza? Inclusive aqui eles estão com essa promoção aqui de R$ 79,00 por 3 meses, mas eu paguei R$ 19,90 ali na Steam, isso dá 20 pila, isso é a assinatura mensal, tá ligado? E a assinatura mensal ali, se a gente calcular, dá 60 pila em 3 meses, então isso aqui não é uma promoção essa bagaça aqui, tá ligado? Mas beleza né manos, olhando aqui para baixo, o que você ganha aqui na EA Play, beleza? Jogue novos títulos selecionados por até 10 horas, tem acesso ilimitado a mais de 60 jogos, desbloqueie conteúdos e recompensas exclusivos, eu ainda não vi isso aqui, tá ligado? Ganhe 10% de descontos em compras digitais da EA, beleza? Aqui então a gente pode jogar versões completas dos últimos lançamentos da EA por até 10 horas, isso é, a gente consegue jogar eFootball 2024 por até 10 horas E esportes PGA Tour por até 10 horas, porém o eFootball, o eFootball, eu tô falando eFootball porque eu jogo eFootball O eFootball 2024, ele entrou no EA Play e no dia 1º de dezembro, então ele já tá de graça na EA Play, beleza? Eu não sei se o F1 2023 aqui já não tá de graça também, mas ele tá aqui pra experimentar por até 10 horas, beleza? Então tem esses jogos aqui e tem, claro, o acesso ilimitado a uma variedade de jogos como o FIFA 23 aqui, Need for Speed Unbolt Quem não viu, eu trouxe aí um vídeo no canal recentemente sobre o Need for Speed Unbolt, claro, eu não gastei dinheiro com esse jogo Porque eu achava, na minha opinião, né, que não valia a pena, inclusive eu dei minha opinião no vídeo passado sobre o game, beleza? Então você teria acesso gratuito aí no game, gratuito entre aspas, né, você tem que assinar e Play pra ter o acesso E, Bahomel, que negocinho chato isso aqui, véi, olha só, o cara só arrasta o mouse aqui, que negócio chato Então é isso, vamos ver aqui se a gente consegue ver os outros, os outros games aqui, ó, ver tudo Vamos ver todos os games aqui que a gente teria disponível Tudo que tem EA Play aqui, você teria acesso ao game, beleza? Olha só o preço desses games aqui, né, você pagando assinatura mensal, trimestral ou anual Você teria acesso de graça a esses games, não precisaria comprar novamente, né? Olha, o FIFA 23 aqui tá de graça aqui na EA Play Crises 3 Então tá tudo gratuito aí, ó Conan, Grid, Legends, só que esse jogo aqui é bacana Eu pretendo trazer vídeo dele aí no canal agora que eu tenho a EA Play Então, na minha opinião, caras, vale a pena ter EA Play? Vale, porque, tipo, olha o tanto de jogo que você teria acesso, beleza? Sem precisar pagar nada mais por eles, tá ligado? Olha o tanto de games, tem 84 títulos aqui Que você tem acesso gratuito aí, assinando mensalmente, trimestralmente ou anual, beleza? Então, claro, aqui, ó, Need for Speed Payback agora tá R$ 5,90 aqui na loja da EA, beleza? Se você for ver no Steam, não tá por esse preço aqui não Então tem, ó, Mirror Edge também tá R$ 2,95 Jogos saindo quase de graça aqui, ó, Need for Speed aqui, R$ 8,85 Battlefield 1, 8,85 também, ó Então tem vários títulos que tão quase de graça aí, mesmo que você não tenha a EA Play Mas eu considero que vale a pena porque você paga aquele valor ali, né? Tem acesso a esse monte de jogo E quando você não quiser mais jogar o jogo, troca de jogo, baixa outro, entendeu? Então isso aqui não vai ficar pra sempre na sua biblioteca, claro, não vai ficar pra sempre Mas você vai ter acesso a eles, tá ligado? Então não precisa tá comprando o jogo, experimentando Vocês provavelmente já compraram o jogo e já se arrependeram, né? Então aqui você vai poder baixar, jogar, se arrepender, desinstala Baixa outro, joga outro, entendeu? E jogou do jogo, zerou um jogo Pode ir baixando aí que não tem problema algum Beleza? Então esses são os títulos aí que a EA Play oferece Eu recomendo, tô usando atualmente a EA Play Né? Então, basicamente o vídeo de hoje era mais curtinho, né? Só pra falar da EA Play Não sei se aquela promoção que tem lá na Steam ela vai sair, né? Porque tá R$19,90 no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui 27 do 12, tá R$19,90 assinatura mensal e R$150,00 assinatura anual Então sai bem mais barato, né? É você assinando anualmente e ter acesso a uma variedade de jogos aí interessantes, beleza? Então até a próxima, fiquem com Deus e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.